mostrar pra vocês como eu carrego o meu fósforo infinito dentro de um potinho com estopa carbonizada alguns fósforos no potinho já coloquei o negócio para arriscar pronto tá vendo agora acompanha o vídeo para saberem como faz um cilindro de co2 tem um buraquinho pequenininho depois acaba de usar você vem com a broca aumenta o furo aumenta o furo pausa só um minutinho aí tá gravando aí gente vocês vão pegar uma broca aumentar o furo do cilindro você vai fazer isso aqui é diesel tá misturado com querosene você pode usar só diesel ou só querosene você tem que lembrar não pode usar isso dentro de casa ambiente fechado janela fechada de jeito nenhum ambiente aberto sossegado você pode usar se for diesel ele em fumaça um pouco mais do que o querosene só que o querosene é um pouco mais caro né sobrou aqui um excesso vou voltar ele pra dentro cubo aqui em torno de 8 a 10 ml de óleo esse pavio você compra ele no mercado livre coloquei o pavio um pouquinho maior porque quanto maior ele tiver mais combustível ele vai sugar com mais combustível ele sugando menos possibilidade de ficar pingando vazando apesar de que se o cilindrinho ele não vaza muito não não vaza nada eu só vou ter trabalho de caçar fazer uma tampinha para ele arranjar uma tampinha algo que você sabe que vai funcionar aqui ó como eu já enchi toda vez que você precisar de abastecer você tem que tirar o pavio e você tem que tomar cuidado para não deixar o pavio acabar todo se ela acabar o pavio todos vai ter que empurrar ele lá pra dentro para abastecer aí vai ficar praticamente tipo um isqueiro zipo né que fica sempre aquele tecido dentro esse pavio a gente compra no mercado livre ele é de 5 milímetros a broca que eu usei aqui é de em torno de 3 a 3 e meio milímetros porque o se o pavio tem que entrar bem apertadinho para não ficar vazando nas bordas tá então sempre observa o pavio é 5 o buraco tem que ser 3 3 3 e meio entrar apertado será que dá ou não dá para acender uma fogueira você não vai gastar mais do que um segundo com o maçarico para acender ele olha quanto tempo esse trem vai ficar aceso você gasta um fósforo para fazer com esse tempo todo um fogo aceso curte comenta compartilhe e se inscreve no canal aí até o próximo vídeo